Ai noob. Sou muito noob, desculpa. Não tem problema. Pronto, agora aprendi. Tá, agora o B. O B é o balde. Será que não tem mais nenhum buraco? Eu acho que ainda tem algum buraco. Ainda tem água? Não, é, tá sem água. Não tem, não. Então tudo bem. Vamos pra ilha agora. Essa vida de marinheiro não é pra mim, não é bom. Pra gente ver o que a gente vai. Ai gente, nem tudo é perfeito, né? Ó, esse enigma é só de um passo. Essa música é boa, Elones. Elones é boa, Elones. Dá pra gente fazer isso aqui porque é só de um passo, ó lá. A partir da serpente de pedra, num ponto mais alto. Tá, a gente tem que ir num ponto mais alto da ilha. E aí? Bora. Bora. Agora. A gente tem que achar o ponto mais alto da ilha. Tá ouvindo o barulho dele? Tô ouvindo o barulho do craque. Deixa eu abrir aqui pra tentar. Ó lá, dá pra ver o craque indo aqui, ó. Ele deve ter afundado alguém porque não tem ninguém lá. Tô vendo um barco ali, gente. Ali é outro barco. Tá vendo ali, Temi? Pega a luneta aí. Não, o quê? Deixa eu ver. E puxa a zoom ali, ó. Naquela direção que eu tô apontando. Peraí. Nossa, quanto! Que porra! De onde surgiu isso, gente? Todo mundo faleceu. Eu não. Tô aqui em cima da pedra, olha. Ah, então tudo bem. Peraí, mas eu vou morrer, eu vou falecer. Eu posso. Tem uma quantidade de caveira. É muita caveira. Ah, eu vou lá matar elas. Vamos. Ficou nada. Bora. Chega. Vamos junto que a gente consegue. Tem mais, tem mais. Enquanto eu tô matando um daqui, eu tô matando o outro já. Peraí, tem uma... É, eu tô matando uma, já deu também. Pronto? Tá nascendo ainda, tá nascendo ainda. Nós estamos no modo... Como assim? Mega difícil? Ultra? Não. Não, não tem isso lá. Vamos subir pro ponto... Valeu, Vitinho. Valeu, Vitinho. Vamos subir no ponto mais alto da ilha. Te devo um dedão, Rog. Um dedão que eu te devo. Diz. Como é? A partir da serpente de pedra no ponto mais alto. Eita, porra! Serpente de pedra. Então a gente tem que procurar uma serpente de pedra. É isso aqui, eu acho. Ah, meu Deus, peraí. Olha aqui. Ah, é isso aqui, ó. Serpente de pedra. Aham. Eu acho que aquele barco tá vindo na nossa direção. Xiii. Olha aí, Temi, você queria tretar, ó. Vamos ficar no barco, vamos ficar no barco. Só pra prevenção. Gente. Não, gente. Volta pro barco. Que isso, hein, Zabu? Que tanta caveira é essa, hein? Valeu, só assisti. Me ajuda a levantar a âncora aqui, que o barco tá vindo matar nós. Aquilo ali é barco de player? É, né? E onde é que tem bomba pra gente... Pode baixar a vela? Ah, melhor não. Onde é que tem bomba? Onde é que tem bomba? Só metade da vela. Ai, meu Deus. Bomba, a gente tem que pegar nas ilhas, se a gente quiser bomba. Não tem bomba não aqui? A gente tinha na outra, né, Zabu? Nossa, eu tô confundindo o outro navio, que a gente começou com o navio. Eles tão falando que somos amigos. A gente não tem munição, é? Tem. Tem lá no baú. No baú. Estou acostumado com o baú. No barril. No barril, lá embaixo, acho que tem. Porra, tem mil barris aqui, meu Deus. É o vermelho. É o vermelho. É o vermelho de munição, sempre o vermelho. Aqui, ó. A gente pode chegar e fazer aliança com eles, ou a gente pode chegar e afundar eles. Não, são pretas. Você que manda. Você que manda. Vamos ou não é uma treta? Tá bom, vou estacionar o barco lá atrás e você faz isso. Ah, Deus, o que é treta, né? Eles estão jogando, eles estão atirando. Eles estão matando caveira, eles estão apanhando para as caveiras na ilha. Ah, tá. Eu não sou muito de PVP, então eu sou sempre assim... Eu atiro só se atirar em mim, entendeu? Mano... Quem é que tá mexerando aqui? Fui eu, sem querer. Arratado. Pronto, Zabu, vamos? Você que manda. Vai lá, mete bala. Eles vão ficar peda... Vai lá, Dricka, mete bala também. Grimorison chegou, mas está escondido. Prolei. Pronto, falei. KKKKKK. Olha eles voltando para o barco. Eles estão correndo. Eles devem estar cheios de tesouros, Zabu. Não vai nada. Atira deles, atira deles. Mete bala, gente. Que maldade, gente. Vamos, piloto, Zabu. Eu tô aqui no piloto. Nossa, eu já meti uns quatro tiros aqui. Vai lá, mete mais bala. O que mais, Zabu? Está direto ali. Vai, vai. Quebramos o timão deles. Eu vou consertando aqui. Agora vai se fala. Ai, caraca, eu morri. O que eles jogaram? Atiraram aqui, que é bem menino. A gente não pode deixar eles subir no nosso barco, não. Eles estão aqui, ó. Ai, já estão aí eles. Vamos aqui, Zabu, juntos? Bora, a gente nasce junto aí. É, mas você vai ter que esperar a minha porta abrir também. Aqui, ó. Dá pra pegar a chama rosa. A tua abriu? Não, ainda não. Gente, eu tô na água aqui esperando o pai subir. Vocês estão aqui já? Vamos, vamos. Grim Morrison seguiu o canal. Estamos chegando, estamos chegando. Vai nascer nós dois juntos aí. A gente mata eles. Mete bala, Trika, mete bala. Estão subindo nossa âncora? Deixa eu subir, não. Pronto. Um já era. Boa. Morreu, morreu. Aí. Boa, Trika. Morreu, não morreu. E aí, será que eles tem tesouros, Zabu? Não, não subiu. Olha a sereia ali. Se a sereia tá ali é porque um deles tá na ilha ainda. A gente matou dois. O outro tá na ilha. Bora. Bora. Bora, Trika. Vamos. Ali, o que é aquilo ali? É uma caveira? É uma caveira. Só que a gente vai ter que fazer a nossa missão rápido aqui, porque pra eles voltarem pra cá, ele já sabe onde a gente tá. Eita, tem uma ali, tem uma ali. E aí, a gente volta pro navio e vai embora, Zabu? Faz a missão aí, acho o baú que tem nessa ilha. E onde é que acha esse baú? A sigla tá de mais ou menos onde tá. A gente tem que subir. É por aqui, Drka? Vamos tentar voltar pra cima. Ah, Nunes, é o Tea of Thieves. Não achando um carinha da bomba, tá bom. Corre, só corre, 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 corre. Olha aí, um da bomba. Corre, Drka. Meu Deus! Ele corre demais, esse bicho. Vai pro mar. Vai pro mar. A Temi já tá esperta com as bombinhas. Ai, meu Deus. Eita, Drka, foi de cara com o espelete. Ah, vou morrer. Não vou morrer, não. Ai, tem umas coisinhas aqui, peraí. Meu Deus do céu. Corre pro mar, Drka. Eita, porra, o que é que é isso? Ah, meu Deus, uma cobra. Meu Deus do céu. A vista turva. Bom, eu tô aqui, agora eu... Tem caveira aqui. Ah, filha da mãe. Nossa, a quantidade de caveira ali. Morre, coisinha feia. Ih, tem um barco fantasma ali, ó. Vem pertinho da ilha também. Ih, caramba. É o cara da bomba? Não, me mata não. Cuidado, Zab, tá aí? Filho da mãe. Ah, morri, caceta. Dei de cara com. Pau, vai comer uma corrida aqui, Gigi. Tá aqui, ó. A estátua da cobra. Agora é só continuar o enigma aí. Aqui tem a estátua da cobra. A partida é a serpente de pedra no ponto mais alto. Só aqui com a Andrica, né? Isso aqui? Aham. Descer espaços a leste e sudeste. E ache um tesouro perfeito. Foi até tacar de música. Ah, esse aí corta aqui, ó. Manda musiquinha, alunos. Basta, manda. Uma fita. É para aquela direção ali, ó. Curtiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bate a pá. Aqui, tênis. Aqui. Olha, cara. Caveira, tênis. Caveira. Pau. Filho da mãe. A Drica já tem chama. Foi para cima de ti também, Drica? Foi. Eu não aguento mais esse barco fantasma. Gente, é demais. A gente já está aqui nesse barco há muito tempo. Já somos membros VIPs. Vem aqui, Drica. Pega a chama agora. Não aguenta a de caveira. Nossa, aguenta a de caveira aqui. Eu peguei da outra vez. Ah, morri. Acho que eu já peguei. Não, pode pegar. Segura e aperta. Eu, eu. Chama dos ossos amaldiçoados. Você ganha uma conquista, né? Ganha dinheiro. Aham. Quem é esse cara? É o gordinho que a gente matou? Eu não sei. Pode ser. Gente. Deu em que eu estou se divertindo aí, matando os gordinhos. Quem é esse cara? Legenda Adriana Zanotto